Um casal foi preso ontem à tarde durante a Operação Lei Seca na MGC-491 em São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas. Eles são suspeitos de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, segundo a Polícia Militar Rodoviária, os militares estavam na rodovia dando ordem de parada aos veículos quando um carro que o casal estava tentou fugir da abordagem. Fez um retorno num local proibido. Eles foram abordados logo em seguida no sentido contrário da pista. Os policiais fizeram buscas no carro e encontraram 18 tabletes de maconha, um tablete de crack, 200 gramas de cocaína que estavam escondidos no porta-luvas do carro. O casal, que é da cidade de Passos, disse aos militares que buscaram a droga em Monte Santo de Minas e levariam para a cidade de Passos e receberiam a quantia de mil reais pelo transporte. Eles foram presos em flagrante e levados para a delegacia da cidade. O carro foi apreendido e levado para o pátio do Detran. Aí eu vou te falar, foi fazer serviço de mula, mas é uma mula mesmo, hein? Olha lá, agora virou uma mula presa.